O governo Temer, que vem cortando direitos, que fez a reforma trabalhista, que tentou fazer uma reforma da Previdência, gasta anualmente aproximadamente metade do orçamento com pagamento de juros, com pagamento de serviço da dívida pública. Esse pagamento vai para pouquíssimas pessoas, para pouquíssimas famílias e não beneficia a população em geral. Na Constituição Federal de 88, há a previsão de uma auditoria. Nós não defendemos o não pagamento, defendemos que seja auditado. Sabemos que boa parte dessa dívida já foi paga e só não se faz auditoria porque quer continuar pagando de forma ilegal juros, principalmente para especuladores internacionais. Qualquer projeto de desenvolvimento nacional hoje exige a discussão da dívida pública do Brasil. Portanto, defendemos fortemente uma auditoria da dívida, uma auditoria cidadã, já sabemos como fazer e nós devemos fazer isso, devemos nos mobilizar para fazer. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.